Recentemente nós exibimos aqui no Cidade Alerta uma cliente de uma assistência técnica que se revoltou após levar a geladeira com defeito para consertar. Depois de três tentativas frustradas de reparo, a cliente então perdeu a paciência e pediu ajuda à patrulha do consumidor. Veja o que aconteceu quando o Celso Russomano entrou em ação. A lei obriga a peça de reposição no mercado, mas será que as empresas cumprem? Nós fizemos uma reportagem a respeito disso, vamos ver? Há quanto tempo você já está sem geladeira e comprando alimento diariamente? Há um mês. Há um mês? Há um mês. E está cara essa história? Está ficando caro porque a gente não tem geladeira, é uma situação constrangedora. Eu acionei aqui a empresa Top 7. Deixa eu mostrar aqui para o pessoal em casa. Aqui nós temos um certificado de garantia, em nome da Maria do Amparo, das peças que foram trocadas no valor de R$ 390. Caro, né? Caro, bem caro. Não foi barato. E está ficando caro porque eu tenho que comprar marmitex, eu não tenho uma água gelada para beber, eu não tenho leite para beber, né? Fico todo dia ligando, um descaso total. A primeira vez que ela fez o pedido de assistência técnica foi no dia 29 do 5, na verdade 28, desculpe, do 5 de 2019, né? Foi o primeiro chamado. E aí eles estiveram na sua casa no dia 5? No dia 5 para... Do mês 6. Do mês 6. Tá. Bom, fizeram o conserto, colocaram a geladeira para funcionar, se eu estiver errado você me corrija, colocaram a geladeira para funcionar, né? Isso. De manhã funcionando, e depois, quando chegou a noite? O técnico foi embora, 10 e 11 horas. Da manhã isso? Da manhã. Eu fui trabalhar, quando eu cheguei às 7 da noite, já não funcionava mais. Já estava parado. Aí eu já liguei para ele no dia seguinte, até porque já não podia ligar às 7 horas da noite, né? Você chamou no dia 6, no dia 7 eles voltaram, arrumaram de novo? Arrumaram de novo. Aí eu fui trabalhar, quando eu cheguei às 7 da noite, a geladeira já não funcionava. Aí mexeu, arrumou, tudo bem. Já do dia 10 para cá, não funciona mais. Olha só, vieram, arrumaram. Isso. Não resolveu? Não resolveu. Bom, não dá para a gente entender uma fábrica do tamanho da Electrolux colocando as geladeiras e outros eletrodomésticos no mercado e não mantendo peça de reposição. Dizer para ela que está desde o começo do mês de junho, que só no final do mês de julho ela vai ter uma peça de reposição, isso é uma brincadeira. É uma brincadeira, é um descaso total, Celso. E é por isso que eu estou te pedindo ajuda e eu sei que você vai me ajudar. Eu confio na patrulha do consumidor. Vamos lá, então. Vamos lá. Vamos, sim. Foi aqui que você veio, né? É, ligação. Eu só fiz o... Pessoalmente você não veio. Não, não vim aqui pessoalmente, Celso. Só falou por telefone. Por telefone. Quantas vezes, mais ou menos? Perdi a conta. Muitas. Muitas. Vamos lá. Vamos conversar com eles, então. Com gentileza. Dá licença. Tudo bom? Pronto, eu sou a Graça. Patrício. Patrício, tudo bem, seu Celso? Patrício, então, nós estamos... Já falei com ele. Nós estamos aqui falando de obrigatoriedade do fabricante ter peça de reposição na prateleira da assistência técnica, né? Ela está com a geladeira parada, já gastou uma fortuna de alimento diário, né? Comprando marmitex todo dia, né? Porque não tem como. A geladeira está parada. Vocês já foram lá três vezes para tentar resolver o problema. A geladeira funciona uma hora, para, fica 24 horas sem funcionar. Aí funciona mais duas horas, para, fica 24 horas sem funcionar. E aí ela está com um problema. Vocês até ofereceram para ela uma geladeira, né? Isso. Para me levar uma geladeira até sábado, até arrumar a minha geladeira. Mas a cozinha que eu tenho, não cabe eu e minha filha? Como que vai fazer? Só tem um jeito. Só se vocês pegarem a geladeira dela e eles trouxerem para cá. Porque não dá para vocês colocarem uma segunda geladeira. O apartamento dela tem 40 metros quadrados? 47 metros quadrados. Posso contar que vocês fazem isso amanhã, para ela poder comer e guardar as coisas no... Beleza, não. Isso é referente a isso. Vocês fazem amanhã e a gente volta para mostrar o que fez. E quando a geladeira estiver pronta, funcionando, aí é melhor que ela fique aqui mesmo. Porque aí vocês testam com o tempo, fazem funcionar durante uma semana. Se estiver funcionando direitinho, aí vocês entregam para ela para evitar o que está acontecendo. Pode ser assim? Pode ser, sim. E nós queremos saber se resolveu o problema. Maria Amparo, resolveu? Ela está com a nossa equipe lá. Oi, Celso. Resolveu o problema, sim. E aqui no meu apartamento já tem uma geladeira reserva que a Top Service me mandou. Até o conserto da minha geladeira, que no caso a peça demora uns 30 dias para chegar, eu conversando com o gerente, resolvi ficar com essa geladeira que está em perfeito estado e responde a minha necessidade, Celso. Estou satisfeita. Quero agradecer você e a Patrulha do Consumidor. Se não fossem vocês, eu não teria resolvido esse problema, Celso. Muito obrigada. Estando bom para ambas as partes, parabéns a Eletrolux e assistência técnica também que resolveram o problema. Celso Russomano, na Patrulha do Consumidor.